Os três maiores frigoríficos do país dominam 35% do mercado de abate da carne bovina. A concentração no setor foi discutida hoje no ciclo de debates promovido toda sexta-feira pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Dos pastos brasileiros saem 30% da carne bovina consumida no mundo. O Brasil é o maior exportador do produto. Em 2010, foram produzidas 9 milhões de toneladas de carne no país. Cerca de 80% abasteceram o mercado interno, onde o preço subiu, em média, 30% para o consumidor final, contra uma inflação de menos de 6%. Na outra ponta da cadeia, os pecuaristas reclamam que, a partir da crise econômica global de 2008, passaram a receber menos pelo gado. Os frigoríficos também sofreram com a crise. Várias empresas fecharam as portas. O setor viveu uma onda de fusões e aquisições que fizeram surgir grandes frigoríficos controlando a produção. Atualmente, os três maiores frigoríficos do país dominam 35% do mercado de abate de carne bovina. Essa concentração no setor foi um dos temas discutidos no ciclo de debates da Comissão de Agricultura. Os produtores rurais e a indústria divergem sobre as consequências da nova configuração do mercado. O assessor da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária disse que, em algumas regiões, os produtores não têm opção de escolha na hora de vender o gado. Com isso, sofrem pressões para diminuir o preço. Em alguns estados, essa concentração é bem maior, representa 50% a 60%. Isso nos preocupa porque deixa o produtor numa situação de desvantagem em relação à negociação da venda da sua produção, uma vez que o produtor acaba tendo poucas opções de comercializar o seu produto. O presidente da Associação dos Frigoríficos alegou que a concentração do setor é menor no Brasil que em outros países. Ele afirmou que o aumento no preço da carne para o consumidor foi provocado pela crise econômica. O aumento do preço para o consumidor final se deu em relação a dois fatores que nós comentamos. Primeiro, a febre aftosa em 2005 e depois a crise financeira internacional em 2008, que fez com que o produtor descartasse as matrizes, desistisse da atividade e fosse para a etanol, plantar soja. E isso fez com que o plantel bovino brasileiro diminuísse. A representante da Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça disse que os frigoríficos podem ser investigados se fizerem um cartel para aumentar os preços. Se só deter o poder de mercado, a gente não enxerga isso como um problema. Agora, obviamente, diante de indícios de que o poder de mercado está sendo exercido, seja unilateralmente, seja coordenadamente, é necessário que esses elementos que indiquem essa possível conduta sejam levados a SDA para investigação. A gente está lá de portas abertas para analisar o setor mais a fundo. Então... A gente está lá de portas abertas para analisar o setor mais a fundo.